E aí, e a chão? Toca, toca, gindo, agindo Toca, toca, gindo, agindo Toca, toca, gindo, agindo Toca, toca, gindo, agindo Furacão, abalo, rio Só tem DJ empolado Ao som do toca, gindo Ninguém vai ficar parado Furacão, abalo, rio Só tem DJ empolado Ao som do toca, gindo Ninguém vai ficar parado Toca, 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 toca Agita, agindo, 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 agindo Troca, 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 troca E aí, e aí, senhor? Quero ouvir o show Conta comigo Chaduba é vários Pitoma Peço Chaduba Pitoma Tó, 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 tó Ajuda, tó, 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 t Rock, 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 rock E aí, DJ? Segura!